Ai como é bom, salva carnavalesco, gravado pelo baiano e o corpo de coro da casa Edson. Rio de Janeiro. Eu lendo a noite de anunciado uma cintura, Nas praias de banho não se pode mais namorar. Eu lendo a noite de anunciado uma cintura, Nas praias de banho não se pode mais namorar. Ai como é bom, salva carnavalesco, gravado pelo baiano e o corpo de coro da casa. Na beira da praia a gente namora. Ai como é bom, salva carnavalesco, gravado pelo baiano e o corpo de coro da casa. Ai como é bom, salva carnavalesco, gravado pelo baiano e o corpo de coro da casa. Antes de nadar, na beira da praia, a gente namora. Ai como é bom, salva carnavalesco, gravado pelo baiano e o corpo de coro da casa. Na beira da praia a gente namora. Eu lendo a noite de anunciado uma cintura, Nas praias de banho não se pode mais namorar. Eu lendo a noite de anunciado uma cintura, Nas praias de banho não se pode mais namorar. Ai como é bom, salva carnavalesco, gravado pelo baiano e o corpo de coro da casa. Na beira da praia a gente namora. Ai como é bom, salva carnavalesco, gravado pelo baiano e o corpo de coro da casa. Na beira da praia a gente namora. Ai como é bom, salva carnavalesco, gravado pelo baiano e o corpo de coro da casa. Na beira da praia a gente namora.